Tato com a Raquel Schneider, direto do Sul Catarinês, porque já começaram a valer as mudanças nos serviços fornecidos pelos correios, as lotéricas e pela Caixa. Raquel Schneider, o que muda a partir de agora? Marta, é um intercâmbio de serviços e é uma ideia bem legal que vai ser implementada aos poucos, facilitando o acesso das pessoas aos serviços, tanto da Caixa, das lotéricas e também dos correios. Isso vai depender da disponibilidade e adesão desses órgãos, mas a gente espera que de fato aconteça. Então, por exemplo, serviços tradicionais da Caixa, acesso ao FGTS, PIS, seguro-desemprego, isso tudo vai poder ser solicitado em agências dos correios. Em contrapartida, as pessoas vão poder retirar ou mandar encomendas, que tradicionalmente acontecia nas agências dos correios, em unidades das lotéricas. Então, como eu comentei, isso está sendo implementado aos poucos. Agora, início do mês, essa situação estava em fase de testes lá numa cidade do Pará. Eles perceberam que está dando certo, que está trazendo um retorno positivo das pessoas que precisam desses atendimentos. Então, aos pouquinhos, vai acontecendo em todo o país. Outra situação que deve acontecer também é que funcionários da Caixa Econômica Federal vão poder atuar, trabalhar em agências dos correios, tanto com serviços presenciais como virtuais, por exemplo, atualização de cadastro das pessoas, desbloqueio de senhas, consulta e autorização de saque de benefícios sociais. Esses serviços que, às vezes, as pessoas procuram nas agências da Caixa, enfrentam longas filas. Tendo essa possibilidade de fazer a solicitação, de ter acesso a esses serviços em outros locais também, como os correios, com certeza vai facilitar a vida de todo mundo. O objetivo é que esses serviços do banco aconteçam em todas as unidades dos correios até o final deste ano, dando prioridade, é claro, aos municípios e localidades que não têm, então, uma agência da Caixa Econômica Federal, que não têm esses serviços disponíveis de uma maneira mais facilitada, mas que têm uma agência dos correios. Então, não tendo uma opção, os cidadãos conseguem acessar por outra. Esse acordo, ele também prevê o compartilhamento de imóveis entre correios e Caixa, para que os funcionários consigam atuar nos imóveis de ambos os órgãos. E aí também melhora a questão de revitalização dos espaços, de investimento, de uma melhor qualidade de estrutura para que os funcionários trabalhem. Então, notícia boa, ao longo do ano a gente vai percebendo essas mudanças, o acesso a esses serviços para agilizar tudo isso. Temos também, deixa eu aproveitar aqui uma outra informação, uma atualização aqui dos correios, em relação a algumas tarifas que passam a valer a partir do dia 3 de abril. Então, vai ser uma correção média para este ano de 4,39% em serviços nacionais e internacionais dos correios. Só para a gente ter uma ideia, o primeiro porte, que é aquele até 20 gramas da carta comercial, ele vai passar a valer R$ 2,55. No caso do Telegrama Nacional, que é feito pela internet, a nova tarifa é de R$ 10,74 por página, e aquele telegrama fonado passou para R$ 15,56 feito na agência, ou então R$ 12,96 feito por telefone. Várias informações novas por aqui. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Raquel.